E o programa Tudo com Estilo hoje vai mostrar uma festa de arquitetos, designers, decoradores, muitos brasileiros celebrados nessa capital do design. A gente está num palácio, num palácio que está sacudindo essa cidade. E os profissionais, esses mesmos que vêm para cá para buscar inspiração, pesquisar, buscar informação, também têm o seu lazer. Essa grande festa da Brasil S.A. celebra uma grande confraternização. Aqui na Brasil S.A., Toninho e Simoneta. A gente que conversou com eles esses dias, gente, parabéns. Eu viajei super bem, encontrei o lado ótimo. E como é que está o Brasil S.A., vocês aqui? A maior loucura, né? Graças a Deus, tudo correndo maravilhosamente bem. Está sendo um sucesso total e esperamos agora também com o retorno. A primeira parte nós já fizemos, né? Trouxemos o pessoal, agora temos que mandar de volta e sábado começa já o retorno de todo mundo. E graças a Deus, tudo perfeito. E agora, Augustos e Milano 2013. Ricardo Caminada, como é que está isso? Está bárbaro. Obrigado mais uma vez por estar prestigiando a gente, dando esse carinho. Esse ano o Brasil S.A. está mais interessante, mais bonito do que o ano anterior. A gente está muito feliz por isso. Espero que quem esteja dando a honra de nos visitar tenha a mesma opinião. E espero que quem não pôde vir possa estar conosco em outras edições, né? Vamos preparar então 2013, Brasil S.A. com muito estilo. E aqui com os meninos da Brasil S.A., por favor, se apresentem. Eu sou o Zé Roberto Moreira do Vale. E você? Sou o Edmundo Sansoni Neto. E esse trio, depois que a gente conversou com o Ricardo Caminada, é que está à frente da Brasil S.A. Maísa Santana, de São José dos Campos, aliás, carioca. Como é que está esse momento Brasil S.A.? A festa está maravilhosa, muita gente bonita, muita coisa bonita para ver na feira, muito interessante. Ah, eu também estou adorando. Isso tudo tem muito estilo. Arthur Ribas, da Docol. O que você está achando dessa festa do Brasil S.A.? Uma grande oportunidade de rever os amigos, uma oportunidade de apresentar nossos produtos. Estamos expondo aqui. Eu acho que é o maior evento que a gente pode participar, que acontece todos os anos. E estamos fortes e firmes para poder mostrar para o Brasil os nossos produtos tão tecnológicos e modernos. Inspiração muda tudo. O programa Tudo com Estilo, que fala de bastidores, invade aqui o DJ. Nossa, e você tocando a festa. Rick Dubrá, que mora em Milano, mas é brasiliano. Isso mesmo, muito do Brasil. Santos. Fala, existe festa sem música? Não, impossível. E qual que é o seu estilo? O meu estilo é variado. Lógico que tendencialmente é brasileiro, né? Rick Dubrá tem muito estilo. Um DJ brasileiro arrebentando em Milão. O Arnaldo é um glass design. O que você tá achando da festa? Gente bonita. Lugar maravilhoso que pode ser. Um sucesso, né? Com muito estilo. Você é um super empresário, tá chegando no Brasil. Conta. É, eu já cheguei há um mês atrás, eu tô montando um escritório em São Paulo. Nós trabalhamos com luminárias customizadas, peças únicas de vidro soprado e de cristal feito na Boêmia. Que é com muito estilo. É, exatamente. Nós fizemos bastante coisas bacanas em Dubai, Hong Kong e tal. E agora é tempo pra introduzir isso no Brasil. Paula Budi, nossa companheira de viagem, veio também pela Augustus. Paula, que festa, hein? Maravilhosa, né? Encontrando todo mundo, fazendo vários contatos. O trabalho, os trabalhos que estão expostos são muito conceituais. Eles estão realmente representando muito bem o Brasil. Eu fiquei orgulhosa de ver a gente aqui em Milão, todo mundo junto, com um trabalho tão bonito. É isso mesmo, dá orgulho. Brasil S.A.